Boa noite, boa noite. Olá, olá, boa noite. Eu quero mostrar pra vocês as minhas roupinhas de bazar. Eu adoro comprar em bazar, brechó. Bazar, os preços são mais acessíveis. Brechó, o preço já é um pouco mais, mais, como se diz, alto, né? São peças selecionadas. O bazar também, geralmente, bazar de igreja, existe peças boas também, pra quebrar um certo preconceito que a turma tem de achar que bazar ou brechó, as roupas não são boas. Então, eu quero mostrar pra vocês os meus achadinhos de hoje, tá? Vamos começar por essa regata, dessa marca aqui, ó. É Clock House. Um real. Aí, olha que graça essa blusa. Adoro caveira, sou apaixonada. Essa camisetinha, tamanho M, também. Um real. Comprei essa outra regatinha pra academia. Um real. Aí, eu comprei esse tapa-bumbum. Ele amarra aqui dos lados. Se põe a calça leg, ele amarra dos lados. Ah, essas roupas foram compradas hoje, então, nem lavei. Tem alguns pelinhos, mas... Nada do que uma boa lavada num... De jeito. Aí, eu comprei esse shortinho. Uma graça. Um real. E esta bermuda. Material muito bom. Olha. Não sei que marca que é. Viral. Não. Vivai. Collection. Nova. Novíssima. Tamanho G. Que eu gosto de coisinha um pouquinho mais larga pra ir pra academia. Nada muito me apertando. Aí, comprei esta calça. Leg. Com essa escrita da Adidas. Embora eu não ligo muito pra marca, não. Mas, só pra vocês saberem. O tamanho G, também. Tudo um real, dois reais. Esta blusa, eu comprei pro meu marido. Da Puma. Olha. Da marca Puma. Tá vendo? E ela só deu um probleminha aqui no zíper. Mas, o zíper é cinco reais. E, como a minha mãe é costureira, eu vou dar um jeitinho de arrumar. Tá vendo? Esta jaqueta, cinco reais. Aí, comprei essa. Também, perfeito estado. Esta daqui eu comprei pra mim. Tamanho GG. Eu não sei a marca. Mas, eu gostei. Tá novinha, perfeita, perfeita. Agora, bora lá. Esta batinha, gente. Olha o detalhe das pedrinhas. Tem uma ou outra que tá soltinha. Mas, a minha mãe vai dar uma... Arrumadinha. É uma bata. De renda. Linda. Olha. Paguei dois reais. Agora, chora nesse trench coat. Lindo de morrer. Vou mostrar pra vocês. Tem alguns cabelinhos. Mas, agora, pro inverno. Isso aqui é maravilhoso. Com uma bota, uma saia. Ó, o tamanho é dessa marca aqui. Doce, doce. Tamanho G. Nossa, gente. Ficou perfeito em mim. Cinco reais. Agora, a comprinha mais linda foi esse chapéu. Olha esse chapéu. Tá com pelinha ainda, porque, como eu falei, comprei hoje. Vou dar uma limpada, uma lavada. Maravilhoso. Já estou me vendo vestida com esse trench coat e este chapéu. Divo. Maravilhoso. Aí, comprei esse biquíni. Novo, gente, ó. Pessoa, praticamente, nem usou. De franjinha, tamanho G. E comprei... Ah, o trench coat. Eu paguei cinco reais. O chapéuzinho... Gente... Chora. Perfeito, perfeito, perfeito. Dois reais. Dois reais. O biquíni também foi dois reais. Agora, vou mostrar essa calça. Cintura alta. Que eu gosto. Cintura alta. Dessa marca aqui. É... Carmin. Tamanho 40, que é o meu número, né? Carmin. Perfeita, perfeita, perfeita. Dois reais. E é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês. E estou amando esse trench coat. Gente, uma peça dessa... Uma loja... É... Acho que uns 100, 150 reais. Muito lindo. Perfeito. Não tem um defeitinho. Não tem um forro rasgado. Nada, 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 nada. Lindo. Foi a melhor peça que eu encontrei. Cinco reais. Então, é isso. Boa noite pra todos. E fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado.